Show de volta com o Júnior Estamos de volta, família! Forrózão, Célio e Valdês do nosso programa Já está tudo pronto aqui no palco Pode vir pra cá, moçada Vamos mandar forró pra família? Vamos nessa? Bora! Puxa, maestro! Cutuca, macia! O nome da bora é Forrózão, Célio e Valdês Em nome de Brisa Automóveis, meu patrão é do rico Eita, capricho! Eita! Bora, meu patrão! Simão, setana, carne, mania de Vendemará! Bebê, tô com saudade de você Do jeito gostoso de me querer Vem, bebê E quando eu te encontrar vai ver Bebê, tô com saudade de você Do jeito gostoso de me querer Vem, bebê E quando eu te encontrar vai ser Só love da cozinha pro banheiro Só love bem gostosinho no chuveiro Vai ser só love de noite a noite inteira Só love da cozinha pro banheiro Só love bem gostosinho no chuveiro Eu quero ver você se arrepiar o corpo inteiro E vai ser só love com você o dia inteiro Sucesso dos meninos Bom de forró Sede Valdez e Glauco Oliveira E essa é de Kiwi Vinitói Opa, carinha de forró Bora, meu patrão é guiar Figa, orifo é guiar Bebê, tô com saudade de você Do jeito gostoso de me querer Vem, bebê E quando eu te encontrar vai ser Bebê, tô com saudade de você Do jeito gostoso de me querer Vem, bebê E quando eu te encontrar vai ser Só love da cozinha pro banheiro Só love bem gostosinho no chuveiro Vai ser só love de noite a noite inteira Só love da cozinha pro banheiro Só love bem gostosinho no chuveiro Eu quero ver você se arrepiar o corpo inteiro E vai ser só love com você o dia inteiro Vem, bebê Em nome de Brisa, automóveis, meu patrão Neto Rico Corrazão Célio e Rodês Opa, carinha Cutuca Maciel Vem, bebê Corrazão Célio e Rodês A pancadinha mais apaixonada de Fortaleza 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 É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente gosta É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O salão já tá lotado, tá cheio de mulher É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O salão já tá lotado, tá cheio de mulher A minha safona não fala Porque não tem língua, mas do jeito que ela Toma o corroseiro se adianta A minha safona não fala Porque não tem língua, mas do jeito que ela Toma o corroseiro se adianta A minha safona não fala Porque não tem língua, mas do jeito que ela Toma o corroseiro se adianta A minha safona não fala Porque não tem língua, mas do jeito que ela Toma o corroseiro se adianta Olha aqui, toca, 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 toca a sanfoninha Toca, 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 toca a sanfoninha Toca, 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 toca a sanfoninha O porroseiro se anima, vem dançar na pisadinha Eu falei, toca, toca, toca a sanfoninha Toca, 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 toca a sanfoninha Toca, 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 toca a sanfoninha O porroseiro se anima, vem dançar na pisadinha É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O salão já tá lotado, tá cheinho de mulher É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O salão já tá lotado, tá cheinho de mulher É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O salão já tá lotado, tá cheinho de mulher É do jeito que a gente gosta, é do jeito que a gente quer O salão já tá lotado, tá cheinho de mulher Que forró é esse, Valdez forte? É o Rosão, o Célio e o Valdez Tuzi, menino, bom de forró Célio, o Valdez e Glauco, o Oliveira Ah! Vem! Fala, Valdez! Sucesso, Sali, Valdez! Para todo o Brasil! Se for beber, não dirija Se não, eu chamo outro Uber Valdez forte, o terror da mulherada Deixa pro papai Eu quero tomar uma Ei, 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 ei Quero tomar uma Pega o leito, traz o leito, abre o leito Vamos dar um grito, quem tá aqui pra tomar uma? Pega o leito, traz o leito, abre o leito Vamos dar um grito, quem tá aqui pra tomar uma? Se for beber, não dirija Se dirigir, não me chame Porque eu tenho um motor Uber No meu celular, eu sempre chame Se for beber, não dirija Se dirigir, não me chame Porque eu tenho um motorista No meu celular, eu sempre chame O b menu, 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 o Esperado Arrumar Se for bebê, não dirija Se dirigir, não me chame Porque eu tenho motor Uber No meu celular, eu sempre chame Neto Rico, se tu for beber, eu não vou com você Eu chamo o moto Uber, Neto Rico Brisa do Móvel Corrazão Sane Valdez Todo fim de semana ela sai para a balada Está sempre arrumada, prontinha pra namorar Não quer saber de nada, nem o que vem pela frente Está sempre contente com as amigas, balança Com seu jeito e quem não quer nada Vai chamando a macharada para a sua atenção E de repente ela levanta a mão Vai mostrando o litrão Que é pra todo mundo ver Levanta a mão, desce embaixo Tá bonita, com a mão na cinturinha A mulherada vira o litro E vira o litro, e vira o litro Dá uma rodadinha Novinha vira o litro E vira o litro, e vira o litro Com a mão na cinturinha A mulherada tudo vira o litro Todo fim de semana ela sai para a balada Está sempre arrumada, prontinha pra namorar Não quer saber de nada, nem o que vem pela frente Está sempre contente com as amigas, balança Com seu jeitinho De quem não quer nada Vai chamando a macharada para a sua atenção E de repente ela levanta a mão Vai mostrando o litrão Que é pra todo mundo ver Levanta a mão, desce embaixo Tá bonita, com a mão na cinturinha Novinha vira o litro, e vira o litro E vira o litro Dá uma rodadinha Novinha vira o litro, e vira o litro Com a mão na cinturinha Novinha vira o litro, e vira, 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 vira o litro Dá uma rodadinha Novinha vira o litro, e vira o litro Com a mão na cinturinha Vinícius do Sopro vira o litro Forrozão, Célio e Valdez Estourado, hein? Forrozão, Célio e Valdez Programa do show do Tato Júnior para todo o Brasil Aí! Forrozão, Célio e Valdez Aqui no nosso palco Fazendo muito sucesso E aí, quem é o Célio? Ô, tudo bom, Célio? Tudo bem O Célio é o gordo Você não é gordo É o gordo e o magro Você é o galã E você é o Valdez Valdez forte Valdez, e ele lá Glauco Oliveira É, Glauco Oliveira O lábio de mel, viu? É, é um prazer ter vocês aqui com a gente Essa banda maravilhosa Satisfação ter vocês aqui com a gente Mostrado, todos aí, viu? E aí, as novidades? Qual o contato da banda? Tem alguma coisa para divulgar? Para levar o Forrozão, Célio e Valdez Para todo o Brasil A galera que quer contratar O Forrozão, Célio e Valdez 0-859-9860-1135 E você leva o Forrozão, Célio e Valdez Para qualquer lugar do Brasil Passa o teu aí, Valdez 0-85-Fortaleza 9-97-91-1346 Leva Forrozão, Célio e Valdez Para todo o Brasil Maravilha Vocês estão de parabéns Porque o que faz o sucesso da banda Chegar ao público É esse molho que vocês têm aí É a tocada de vocês, né? Isso aí é que leva a banda Para o público Faz o público realmente Admirar o trabalho de vocês Esse ritmo que vocês conseguem fazer Tato e a gente sempre teve Uma vontade de vir aqui Mas as coisas é tudo No tempo de Deus, né? É O Neto Rico apareceu Para dar essa força Para o Célio e Valdez E Valdez Vou conversar com o Tato E vou levar vocês para lá Um abraço para o nosso amigo Patrocinador Agora o mais novo patrocinador Do Tio Tato Júnior É Neto Rico É Brisa Automóveis Um abraço para ele lá E estamos juntos, viu? Obrigado E a gente fica muito grato E aos nossos forrozeiros Que vêm acompanhando nos clubes E vêm também nas receitas sociais E graças a Deus hoje Forro Zão Célio e Valdez Já é uma banda que está acontecendo Graças aos forrozeiros Vocês irão longe Vocês irão longe Vão fazer muito sucesso Já estão fazendo sucesso Estão estourados Vamos mostrar mais músicas para o público Posso dar agenda? Pode passar, por gentileza Forro Zão Célio e Valdez Hoje, domingo Vila Show União dos Moradores do Conjuntibol Dia 13 A gente vai estar lá no Balneário do Danilo Lá no Bom Jardim Também Casa da Tia na Jurema Dia 14, Vovó Joia Dia 14, Espaço Verde Forró do Biriba Segunda-feira A melhor segunda-feira de Fortaleza Agenda cheia Nosso patrão Haroldo, né? Segunda-feira forrozeiro agora Nosso patrão Haroldo Exclusividade, Célio e Valdez Quatro horas de forró É, vai ser muito bom Pronto, muito bom ter vocês aqui Vamos mandar mais sucesso para a família Célio Alves Agora é o Glauco Oliveira Lábis de Mel Célio e Valdez Estourado Vamos lá Solta, maestro Vai E essa aqui também é música de trabalho De forrózão, Célio e Valdez Você faz parte de mim Ora, Simão, Santana Carnes É mania Mania de vender o barato Hoje eu acordei e pensei Que você não estava aqui Juro até chorei, eu sei Você faz parte de mim O medo de ficar sozinho Joga fora tudo que a gente viveu Mas já que você está aqui Continua o amor perto de mim Te prometo, vou pra sempre Amar você Vê, se esquece Essa briga já ficou pra trás Coração já tá cansado Não aguenta mais Não dá, não dá Não quero mais chorar Não dá, não dá Viver sem você não dá Brisa, automóveis, bola, Neto, Rito Corroção, Célio e Valdez Hoje eu acordei e pensei Que você não estava aqui Juro até chorei, eu sei Você faz parte de mim O medo de ficar sozinho Joga fora tudo que a gente viveu Mas já que você está aqui Continua o amor perto de mim Te prometo, vou pra sempre Amar você Vê, se esquece Essa briga já ficou pra trás Coração já tá cansado Não aguenta mais Não dá, não dá Não quero mais chorar Não dá, não dá Viver sem você não dá Não dá, não dá Não quero mais chorar Não dá, não dá Viver sem você não dá A mais romântica Bora, Bruno Geladão ideal A rocha, hein, meu parceiro Abri minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar Mas não vá embora Agora, Vinícius no sax Veja boa Chamou minha atenção A força do amor Que é livre da voadura Para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando vem Não vem voltar Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez faltar Sei Não é questão de aceitar Sei Não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida que eu sou Vou ensinar Sei que o amor Nos dá rasa Mas volta pra casa Mas agora, meu amigo Simão Simão São Fernando Acales É mania de vender barato Sei Não é questão de aceitar Não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida que eu sou De ensinar Sei que o amor Nos dá rasa Mas volta pra casa Se a vida que eu sou Não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode pedir Se a vida que eu sou De ensinar Sei que o amor Nos dá rasa Mas volta pra casa Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração Levou meu olhar Eu fiquei cego e feliz Querendo te encontrar Pra conversar Te convencer Me confessar Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto e sua voz Outro dia eu te vi Numa tarde um tão veloz Você passou no círculo Pular pela praia Pular pela praia do Leblon Corria atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Me convencer Me confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Me convencer Me confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preços no elevador Preços no elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar Me convencer Me confessar Quero só você Me conversar Me convencer Me convencer Me confessar Quero só você Eu 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 quero só você Sai Luiz Valdez O nosso programa E Glauco Glauco Oliveira Olha moçada Vocês estão de parabéns mesmo A banda é excelente Leve um abraço Sucesso mais ainda pra vocês Que vocês merecem Tá bom? Vão com Deus E voltem sempre No nosso programa Tá certo? Obrigado Tato Júnior Que Deus abençoe Tamo de portas abertas É só ligar pro Neto Rico Vou precisar sim Um abraço Valeu Leva um abraço Vai com Deus Daqui a pouquinho Temos o Bartô Galeno Fazendo um grande show No nosso programa Mas agora é o show Das tapetes maestros Que caia em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Que caia em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Que caia em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Que caia em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Vai Igo, igoo, 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 igoo Apoio cultural Freita, supermercado O diferencial da cidade HS Baterias Mais força para o seu carro Monte Frios Qualidade e confiança é aqui JCVC Galvanoplastia Tudo em galvanização E cromagem decorativa Aquinaldo automóveis Veículos nacionais Importados Sempre com os melhores preços Diebe noivas Satisfação e elegância Tudo em um só lugar César eletricista Especialista em diagnóstico eletrônico Em linha diesel pesada Pedraçaria Cassimiro O rei dos portões E dos basculantes Óticas Boris Especialista em óculos de grau Barlumin Tudo em alumínio para o seu lar O lourinho mecânico Traga o seu carro para quem sabe o que faz R1000 Home Center Construindo sonhos e transportando o seu futuro Brisa Automóveis 20 anos de tradição no mercado automobilístico